Tiraram o sarro dele, certo? Olá gente, boa tarde, estamos aqui no colégio de abertura. A glória, claro, me deu isso um exemplo, né, para vocês fazerem isso. Bom, gente, calma. Mas a equipe do delegado Fábio, na momento, é o... Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha orgulho daquilo que ele era. Ele tinha orgulho de onde ele morava. Ele tinha orgulho de drogas. Não quis tanto, porque ele não podia pagar para o colégio que ele estudava. Ele tinha orgulho de tudo que ele era. Não é por menos que ele foi ser, hoje é, um dos melhores advogados do Brasil, certo? E essa palestra que eu estou dando hoje, essa conversa, na verdade, certo? É sobre orgulho. O orgulho de ser policial. Certo? Então, o Vicente Catecão já falou, olha, tudo que você fizer, tudo que você fizer por forma positiva, faça com orgulho. Faça bem feito. Faça a diferença. Certo? E hoje, eu vou falar sobre isso. A visão, né, da polícia, enquanto agente modificador do seu meio social, certo? Então, a palestra que se chama Seu Orgulho de Ser Policial, eu tenho. E todos nós temos. E, de acordo com esse orgulho, nós conseguimos fazer a diferença dentro da cidade de Tobias Barreto. Henrique Passa. O policial civil tem um dia, tá? Dia 29 de setembro. Se vocês pesquisarem depois, é o dia de São Miguel Arcanjo. E quem foi São Miguel Arcanjo? Quem é São Miguel Arcanjo dentro da... Do conhecimento católico. É o líder de exércitos que protege todas as pessoas de bem contra o mal, o anjo guerreiro. Certo? É o anjo que protege as pessoas de bem contra o demônio. Tá? Então, nós temos um dia, né? É o dia do policial civil com muito orgulho. Vamos passar? Policial civil ou policial militar, tanto faz. É uma referência social. Certo? Para o bem e para o mal. Se você vê o policial civil fazendo, tendo um bom exemplo, Você comprou, por exemplo, aquela tipo de dele. Se ele vê... Se você vê o policial civil fazendo uma coisa errada, Você fala, olha aí, tá vendo? Policial. É sempre assim. A gente sempre tem... A gente mostra referências no meio social, no meio no qual nós vivemos, No qual nós trabalhamos. Essa é a foto de um policial militar do BOPE, do Rio de Janeiro. Por que eu trouxe essa foto? É o BOPE, do Rio de Janeiro. Vocês conhecem o filme Troca de Elite? É um pouco antigo, mas é bem atual. A Troca de Elite do Rio de Janeiro, que chama-se BOPE, É uma troca especializada em confronto em área urbana, Principalmente na área de favelas, Que é uma área extremamente hostil, Para o policial normal que sobe. Por que eu trouxe essa figura? O BOPE, hoje, é a melhor polícia, é a maior polícia em excelência, em atividade no Brasil. Eles treinam exaltivamente para serem policiais, para não errarem na sua atividade. É uma polícia que você não vê fazendo ronda pela cidade, Não vê eles fazendo brits, Eles só somem para o confronto armado, E vocês sabem que o confronto armado no Rio de Janeiro, Significa que do outro lado, Há um monte de traficantes com fuzis, Né? Dos mais poderosos. Então, é uma polícia extremamente dedicada àquilo que faz, Gosta muito o que faz, Quem é o policial do BOPE, É... Tem orgulho no que faz. Vocês lembram do mapa de 21? Nós tínhamos o Capitão Nascimento, Né? Que foi inspirado no Capitão Rodrigo Pimentel, Que veio dar uma palestra para a gente no mês passado, Para a polícia civil, Em Aracaju. A verdade, Existe um... No filme, É relatado o conflito do Capitão Nascimento, Porque ele quer sair do BOPE, Porque acabou de nascer o filho dele, Ele tem medo de morrer. No BOPE, Na verdade, isso não existe. Ninguém lá tem conflito, Ninguém fica pesaroso em trabalhar, Em enfrentar o perigo. É... Em uma das palestras que eu tive, Com um de policiais do BOPE, Vocês lembram daquela invasão do alemão? Onde foi usado blindados do exército, Etc, 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 etc? Então, O BOPE, Ele tem cerca de 400 policiais, De 400 a 500 policiais. É... Nessa... Nessa operação, Que foi extremamente planejada, É... E articulada por várias forças, É... Tanto o exército, Como a polícia, O... O comandante do BOPE, Ou na época, O tenente coronel Renan, Ele estava com... Ele estava com muito medo, Né? De que ele não tivesse Um efetivo suficiente Para poder, né? É... 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 Dar... 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 O que ele não tivesse com o BOPE, Ele simplesmente teve uma surpresa, Ele encontrou todos os policiais do BOPE, Na... No batalhão, Esperando por eles. Os que estavam de férias, Os que estavam de licença médica, Os que estavam de folga, Todos tiveram... Se fizeram presentes Sem necessariamente serem chamados Para tanto, Porque eles sabiam da importância Que era aquela operação Para o BOPE, Para o Rio de Janeiro E para o Brasil, Né? Então, A operação ocorreu, Teve um relativo sucesso, Graças a Deus, E... Mais uma vez, O BOPE mostrou, Né? Que todos os seus membros Tinham muito orgulho De serem policiais, Ao contrário do que mostra O filme Tropa de Elite. Vamos lá? Essa é mais uma foto do... Da toda a indumentária Que o BOPE usa. É... Houve uma... Recentemente, Houve uma substituição Da farda preta Com uma farda rajada. Essa... E essa troca Causou muita polêmica Porque... Vestir uma farda preta Para eles é um orgulho. Ocorre que A farda preta Na hora de... Nas entradas No morro Chamava muita atenção E não ficava... O policial não ficava camuflado Com essa farda preta. Então, Houve, Após uma... Uma séria divergência No próprio seio do BOPE, É... O pessoal escolheu A farda rajada E também A farda preta A farda preta Fica para Demonstrações Certo? Onde não há Não há velha perigo E a farda rajada Fica para As operações Mais críticas Vamos ver o vídeo Agora Vamos ver o vídeo agora Nós como policiais civis De Tobias Barreto Quando eu ingressei na... Quando eu ingressei na cidade Há cerca de dois anos Eu ouvi falar muito mal De Tobias Barreto Por conta da sua violência Eu ficava assustado Com as notícias Que eu via na imprensa Na imprensa digital Na publicidade digital É... Coisas que eu só via Acontecer aqui E quando eu fui Fui desenhado para a cidade Eu falei... Eu pensei Caramba O que que me espera, né? Mas vamos lá Vamos enfrentar Hoje Eu acho que Tobias Barreto Foi Na minha vida policial Numa vida de doze anos Foi meu maior desafio Porque Eu já peguei cidades maiores Mas cidades Onde eu trabalhava Com três, quatro delegados Equipe de Vinte a trinta pessoas E Tobias Barreto Em Tobias Barreto Eu estava sozinho Com uma equipe Relativamente grande Eu trabalhava com algo Em torno de Quatorze, quinze policiais Mas foi um desafio Porque Tudo ficava em cima de mim Pois não? Ah Sim, depois a gente vai ver Espaço para perguntas Vamos pôr Vamos pôr Algum Algum material bélico aqui Certo? Alguns materiais bélicos Que nós trouxemos Para fazer a curiosidade de vocês Em relação ao trabalho policial Então Oi? Vamos ver lá? Tem algum salário Que pague isso Tem algum benefício Que compense Que está em jogo aqui Amém? Os sentimentos Que sois Tem algum Que sois Gente, colégio Abelardo, Barreto do Rosário, do mesmo Barreto. Qual que custa correr risco todos os dias? Tem algum salário que pague isso? Tem algum benefício que compense? O que está em jogo aqui não é quanto vamos ganhar. Qual risco iremos correr? Nós simplesmente nascemos para isso. Sem qualquer influência e sem pensar em outros carros. Nós não queremos tribunais, não queremos trabalhar em bancos. A área fiscal não nos chama a atenção. Pode ser estranho, a família pode não entender. Na verdade, como que alguém vai entender? Ser polícia por aqui não é tão atrativo. Mas fazer o que? Se é isso que nos move todos os dias. Até existe um nome para isso. Podemos chamar de vocação. Aí não tem jeito, irmão. Não tem conversa, não tem salário, não tem status. Não tem para onde correr. Não há nada que mude. A mente é policial, o sangue é policial. Nós nascemos para isso. Você vê que no vídeo ele fala em vocação. Você sabe o que é vocação? Vocação? Quem sabe o que é vocação? Vocação teve um conceito bastante específico na Idade Média. Chamava-se, significava o chamado de Deus. Vocação é a voz que fala dentro de você. Certo? Todos nós que estamos aqui temos vocação de ser policial. Porque em algum momento em nossas vidas nós sentimos essa voz. Certo? Eu pergunto a vocês. Qual é a voz que fala dentro de vocês? Vocês que são jovens. Vocês que estão a um passo, dois passos da Idade Adulta. Pensem nisso. Tá bom? Todos nós temos vocação. E nos orgulhamos dessa vocação, desse chamado de Deus. Porque assim como somos de Orcanjo, nós sentimos protetores da sociedade. Eu vou trazer uma estatística para vocês e demonstrar porque nós sentimos orgulho do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho de dois anos. Nós temos uma estatística aqui de homicídios de 2016 a 2019. E em 2016 nós tivemos 36 homicídios. Eu tenho 36 inquéritos policiais parados na delegacia. E em cada inquérito policial nós temos uma foto, tá? Nós temos uma foto da vítima. É a coisa mais triste que existe. É ver o corpo de um jovem, mais ou menos da idade de vocês, jogado ao chão, numa porta de sangue. E ao redor várias pessoas e geralmente a mãe ali chorando. Vocês já devem ter visto um vídeo de uma mãe chorando no... Já viu, não é? É muito triste. Ela falando que o jovem deveria olhar para aquilo que a mãe fala. Eu pensei em trazer aqui, mas achei muito pesado para vocês. Eu pensei em colocar as fotos das pessoas aqui em volta, mas achei muito pesado para vocês. Tá? Eu quero acreditar em que vocês são inocentes na vida. Eu quero preservar essa inocência em vocês. Tá bom? Olha, em 2016, em 2016, a maior parte dos homicídios aconteceu no bairro Bom Jardim. Nós viemos muito preocupados. Eu vim para cá muito preocupado com esse bairro, porque é um bairro extremamente violento. Nos dois anos e meio que eu estou aqui... Aconteceu algum homicídio lá? Não aconteceu mais nenhum homicídio lá. E só por isso eu fico muito feliz. Certo? Por uns 36 homicídios, geralmente com a mesma história. Duas pessoas de moto passam e matam uma pessoa. Então, tá? 2017. Eu ingressei em Tubê do Arreto em março. Em março de 2017. Já cheguei aqui com a função, com o dever de solucionar aquele latrofínio da dona Elza Ribeiro, se não me engano, dos Santos, com uma senhora de 77 anos, que morreu durante o assalto. Após seis meses de investigação, investigação pesada, nós conseguimos descobrir os autores desse latrofínio e eles não estão mais dentro do nosso. E depois disso, nenhum outro roubo aconteceu, nenhum outro roubo de ônibus aconteceu nos povoados, onde essa dupla agia. Esse inquérito policial, se eu pudesse escolher um inquérito policial da minha estadia aqui em Tubê do Arreto, eu escolheria esse inquérito policial. Eu acho que o melhor inquérito que eu fiz. Porque foi muito gratificante pegar as pessoas que mataram uma senhora durante o roubo, uma senhora de 77 anos de idade. 2018, nós tivemos quatro homicídios, em 2019 também quatro homicídios. Se eu não me engano, em 2018, somente um desses homicídios, somente um dos homicídios foi vinculado ao tráfico de drogas. Que é a atividade ilícita que mais mata no Brasil, não só aqui em Tubê do Arreto, mas em todas as cidades do Brasil. Em 2019, nós tivemos também um homicídio para o tráfico de drogas, só um homicídio. O último de 2018 foi o feminicídio, o crime aconteceu em, eu acho que em setembro, agosto, setembro do ano passado. A pessoa, o autor do homicídio, ficou preso, foi preso, foi processado, foi investigado, processado, julgado. A gente pegou 28 anos de cadeia e continua preso, graças a Deus. Em 2019, nós tivemos quatro homicídios, como eu falei para vocês, apenas um vinculado ao tráfico de drogas. E estamos correndo aí em 2019, espero eu que a gente não tenha mais nenhum homicídio. Estamos trabalhando para isso. E esperamos aí que isso não saia dos patos. Nós temos uma estatística muito triste, porque Sergipe, no ano de 2018, era o primeiro ranking número de homicídios. Nós calculamos os homicídios por 100 mil habitantes. Se o número de homicídios em uma cidade de 100 mil habitantes chega a 10, esse é o número normal. Acima de 10 mil habitantes, nós estamos em uma situação, segundo a ONU, de acordo com os padrões da ONU, nós estamos em uma situação endêmica. O que é endêmica? É uma doença que ataca o meio social, nossa sociedade, e assim fica constatado que ali, naquela sociedade, naquela cidade, nós temos um problema social que precisa ser solucionado. Então, nós temos, nós estamos em uma cidade de 150 mil habitantes, fazendo cálculos, então, por 100 mil, seriam 4, seriam 8 homicídios por 100 mil habitantes. Então, nós estamos abaixo, né, daquilo, né, que é considerado doença aqui em Gênesis, tá ok? Ficou a dar uma, gente feina demais. Nós temos outra estatística também aqui, muito triste, que é Aracaju, Aracaju é a segunda capital mais violenta do Brasil. É, nós podemos, isso é no ano passado, tá? Já se assiste no ano passado, nós podemos perceber que nós, em Turismo Bahia, estamos muito aquém disso. Graças a Deus. Tá bom? Nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, o número de homicídios explodiu no Brasil inteiro, tá? Não temos outro padrão, né, anteriormente, não temos, não temos, estamos em outro padrão de violência na sociedade inteira. Não só Tobias, mas nos demais, nas cidades do Jaracaju e do Brasil. Por quê? O consumo de drogas aumentou bastante. O consumo de drogas aumentou muito. E com a organização, com as organizações criminosas, né, que lideram o tráfico de drogas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, vocês conhecem muito bem, PCC, Comando Vermelho, ADA, Amigos dos Amigos, né? O tráfico de drogas ganhou uma certa profissionalidade, se profissionalizou e se espalhou por no Brasil inteiro. Principalmente, o consumo de crack, tá? O crack, anteriormente, era consumido apenas em São Paulo e vendido pelo PCC, certo? O crack passou essa droga, que é a pior droga que existe, das três mais conhecidas, maconha, cocaína, crack, o crack é a pior delas. Ela passou a se espalhar no Brasil, quando o PCC conseguiu convencer o Comando Vermelho de que não ia, a venda do crack não ia incomodar a venda da cocaína. Por quê? Os traficantes do Rio de Janeiro pensavam o seguinte, bom, se eu começar a vender um crack, o crack ele acaba mais rápido com o meu usuário. Ele vicia mais rápido também. Então, eu vou ter um usuário, segundo o pensamento do traficante do Rio de Janeiro, eu vou ter um usuário com menor de vida útil e vai comprar menos de mim. Além de mais, o crack é mais barato que a cocaína, certo? Só que o PCC chegou para o Comando Vermelho e disse, olha, na verdade, o seu usuário de crack não vai ser um usuário de cocaína. O usuário de crack é a pessoa, é, é, compõe a camada social mais pobre, a mais baixa, né, e vai, e não vai atrapalhar a sua venda de cocaína, que era, que era, que é consumida pela classe média, certo? Olha só uma coisa, nós temos aqui a foto de uma maconha prensada, certo? Nós temos aqui a foto de uma maconha prensada, e eu vou dizer para vocês uma coisa, não acreditem que existe uma droga, uma substância adotecente recreativa, tá? Dizem que o uso da maconha é algo inocente, não é. Pega um usuário de maconha que consome maconha há cinco anos, vê como é diferente de você, tá? Nós temos a cocaína, que é costumeiramente vendida nesses pinos, e o crack. O crack é in natura, tá, gente? O crack, na verdade, ele é um subproduto da cocaína. O que sobrava antigamente da produção da cocaína e não era vendido, aproveitou-se aquilo, misturou-se com outras substâncias químicas, certo? E criou-se o crack, que é extremamente poderoso, extremamente viciante, e prejudicial à saúde. Esse desenho aqui não está muito diferente da pessoa que realmente usa o crack. Ela fica com a expressão cadavérica, porque o crack faz a pessoa perder a massa corpórea, a musculatura. Então a pessoa fica com aquela expressão cadavérica, com o olho fundo, e os ossos começam a aparecer, porque ela perde massa, perde musculatura. E o crack é isso mesmo. Ele é muito, ele tem poder muito viciante. Hoje, quando a pessoa chega na delegacia e fala, olha, eu sou viciado em maconha, eu dou graças a Deus. Porque quando a pessoa é viciada em crack, ela se sujeita a roubar, a matar, a se prostituir, se for necessário, certo? Tudo para consumir o crack. Nós temos um problema muito sério com o usar de crack, porque esse, o usar de crack, esse cidadão, é a pessoa que mais comete furtos e rugos na cidade. Porque, justamente, ele precisa necessariamente consumir diariamente o crack. Esses pontos vermelhos, esses pontos vermelhos são os locais no Brasil onde há a maior incidência de uso de crack. E onde há a maior incidência de uso de crack, há o maior aumento de homicídios. E hoje, o crack está espalhado no Brasil inteiro. Não existe um lugar onde esteja livre dessa droga. Pode passar. Parece a cena do filme da Alkinets. Eu não consigo expressar de outra forma, melhor forma possível, o que é o usuário de crack. Vocês já viram na televisão, isso aqui é novidade para vocês, mas é bem por aí. O usuário de crack é um vírus. Ele só vive para o crack. Até hoje, em 12 anos de profissão, eu só conheci uma pessoa que conseguiu sair do vírus. Aí eu vou falar depois uma história dela, contar um detalhezinho. Eu queria falar com a foto do usuário, mas eu achei muito acertado também. Quis preservar a inocência e vocês, o de Bob Fonja. O Bob Fonja é o usuário de maconha. Eu repito, a maconha não é uma droga recreativa, não é uma droga inocente, tá bom? O usuário de crack, um exemplo aí. Você vê que ele fica com os dedos pretos porque fica queimado, porque pode ficar xingando. É um xingando inadequado para o vírus, certo? Vamos passar? O usuário de drogas se torna um usuário, não dá muito para o dia. É um processo no qual geralmente começa na juventude, que está talvez até na infância. Semana passada eu recebi uma foto de um rapaz, que não era aqui não, ele é de 5 dias. O informante mandou a foto de um rapaz que estava levando o filho para consumir droga. Não, o filho não ia consumir droga, mas ele estava consumindo na frente do filho, certo? Então, essa criança, que deve ter no máximo 4 anos de idade, vê constantemente o filho usando drogas. O pai usando drogas. Essa moça que eu falei para vocês, que era o usuário de crack, que foi a única pessoa que eu soube, que se livrou do vício. Mas vive, e na verdade um viciado nunca vai deixar de ser um viciado. Não existe ex-viciado, existe ex-consumidor. Mas o corpo dele sempre vai estar dependente da droga, certo? Então, essa moça, certa feita, nós fizemos uma blitz na entrada de um bairro que tinha maior incidência de traficantes em Simão Dias. Eu trabalhei lá por 8, 7 anos. E essa moça foi abordada por nós, né, doente Sablitz, e nós encontramos com ela duas pernas de crack, certo? Nós, como costumeiro, nós a levamos para a delegacia e começamos a conversar com ela. Ela era adolescente, a idade de vocês mais ou menos. E perguntei para ela o que significava para ela se eu chamasse o pai dela para conversar conosco na delegacia e informar que a filha dela foi encontrada, dele foi encontrada com duas pernas de crack. Ela deu de ombros e disse, meu pai é usuário de maconha. Qual o problema? O seu usuário de crack. Então, quero dizer com isso que um usuário, ele nasce, não nasce sozinho, ele nasce porque foi influenciado pelo seu meio, pelo seu meio onde vive. Onde vive. É por isso que eu falo para vocês jovens. Pensem muito bem com quem vocês andam, com seus amigos, escondam muito bem as suas companhias, porque esse amigo seu um dia pode influenciar no uso de drogas. Certa feita eu fiz uma palestra para cerca de 50 jovens. Certa feita eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quanto de vocês não conhecem alguém que seja usuário? Quantos de vocês não conhecem o usuário? Só vocês? Só você? Sem compromisso nenhum, sem malícia nenhuma, sem nenhuma má intenção. Quantos de vocês não sabem o usuário para droga? Não sabem nunca. Qual o número 8? Alô, 8. Hein? Você percebeu que ainda assim é um número muito grande. Os que não levantavam a mão sabem onde usar droga. Certo? Essa é uma mudança. Essa é uma mudança da realidade social. Antigamente, na minha época, não é que eu tinha lá de vocês, eu não conhecia um usuário de drogas. A coisa mais difícil era nós termos uma pessoa no nosso meio social, no meio do Covid, que usava droga. Era muito difícil isso. O traficante, então, nem se fala. Então, essa foto serve para demonstrar que o usuário, o usuário, ele nasce no seio social. E lembra, vamos recordar aqui mais uma vez do filme, que nós estamos aqui trabalhando, nós conseguimos abaixar o número de homicídios na cidade graças ao combate que nós fazemos ao tráfico de drogas. É quase que uma equação matemática. Quanto mais combatemos o tráfico, menor é o número de homicídios. Tá? Só que aí eu tenho um problema. Não distante nós perdemos quase que semelhanalmente um traficante, eu não consigo diminuir o número de homicídios, o número de usuários de drogas. Ainda que eu venha combater todos os traficantes da cidade, eu não consigo combater os usuários de drogas, porque hoje o usuário de drogas é considerado um doente. E é realmente um doente. Tá? O filme Tropa de Elite, um, se você for analisar, ele fala que o responsável pelo tráfico de drogas é o usuário. Se o tráfico de drogas mata, consequentemente, de certa forma, o usuário deu causa àquilo. Certo? E esse é um problema muito grande. Nós não conseguimos combater o usuário, nós não conseguimos impedir o consumo de drogas na delegacia. O único meio, o único modo que faz com que, o único meio eficaz de se precaver contra as drogas é a educação, tanto familiar como escolar. Eu recuto ainda a educação familiar mais importante, porque diariamente os pais são com vocês, diariamente os pais devem estar observando vocês, certo? E a escola é apenas uma projeção daquilo que acontece em casa. É uma projeção social daquilo que vocês aprendem em casa. Essa jovem, no Jornal de Crack, que foi pego por nós, em Simão Dias, que educação ela teve? Que exemplo ela teve? E Piaget disse, exemplo, o exemplo é o único modo de se educar. Quando os pais não são exemplo, dificilmente o jovem vai conseguir se apartar dessa realidade, vai conseguir deixar de ser o usuário de drogas. Vamos lá, gente? Aqui já é um contraponto, nós temos aqui um traficante, que nos tenta poder, riqueza, poder de fogo. É uma referência social também, dentro de uma favela, dentro de um meio social totalmente deturpado, de uma sociedade totalmente endêmica, de uma sociedade doente, porque aceita o traficante como uma figura social muito mais importante do que o Estado, muito mais diferente da polícia. Quantas vezes você já viu a comunidade jogando perna na polícia? Nós temos, desde que o homem é homem, desde que o homem se entende por homem, ele acredita no ser supremo. E a educação, aliada à religiosidade, é algo que ajuda bastante o ser humano. Ajuda ao jovem, ajuda ao policial, porque o policial precisa de muita religiosidade. O policial, eu vejo a polícia como o limite entre a sociedade, entre vocês, pessoas de bem, e as pessoas que vivem na marginalidade. Por vezes, por vezes, quase que semanalmente, nós temos que descer ao inferno, assim como São Miguel Arcanjo, para extrair dali um traficante, um homicida, uma atrocida, e vamos ao inferno. E temos que sair indenes desse ambiente, porque é perigoso o policial estar nesse meio de criminosos, e acabar achando tudo aqui normal, e acabar virando também um criminoso. É aí que surge a corrupção policial. Então, lá o faz ao Rio de Janeiro, por exemplo. Então, todos nós precisamos de Deus. Nós, policiais, e vocês, estudantes. Nós temos Deus, como a figura do leão. Nós temos nós, como ovelhas, sementes protegidas. E um lobo, que representam as suas vontades, as vontades mais negativas. As vontades que nos levam para baixo. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço dedicado para a demonstração dessas poucas palavras, dessa breve e livre exposição. Obrigado, pessoal. Nós vamos fazer agora a demonstração do material velho, que nós costumamos usar na violência, nas operações. Operações são feitas quase que semelhante, como eu falei para vocês. E nós usamos todo esse material. Não precisa me apresentar, né? Não precisa me apresentar, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, já que ele falou sobre muita coisa importante, e contar um caso que acontecia com meu irmão. Acho que eu já contei essa história para algumas turmas. Eu vou tentar ser breve, porque eu falo tudo, né? Meu irmão começou a usar maconha aos 14 anos. Nós somos de uma família de classe média, fomos bem criados, eu considero, né? Mas meu irmão começou a andar com alguns colegas não tão legais, que apresentou aos 14 anos a maconha para ele. Ele começou a usar aos 14, e a gente só foi desconfiando depois de muito tempo, quando ele já estava totalmente viciado. Dez anos depois, continuamos usando a maconha, e nós já havíamos conversado, tentado ajudar ele a levar para o centro de recuperação, ele simplesmente disse, eu fumo porque eu gosto, eu não fumo para matar, eu fumo para roubar. Então a gente ficou de mãos atadas, não sabia mais o que fazia. Ele passou a usar crack. E aí foi quando começou uma briga entre a família para tentar salvar meu irmão. Então ele passou a fumar o crack, e começou a fazer pequenos furtos dentro de casa, e no final ele já estava vendendo. Usava o carro da minha irmã para buscar droga e tudo mais, e a gente só ficou sabendo depois, né? Ele passou 16 anos viciado, não conseguia emprego, porque as pessoas da cidade, como é pequena, sabiam que ele era usuário. Todo tatuado, não estou dizendo que tem tatuagem, tem, mas há 10 anos atrás, né? É um estigma que as pessoas têm, né? Que hoje já não tem mais. Não combinar porque eu vou dar aqui minha tatuagem, inclusive eu vou colocar também uma, né? Mas há um tempo atrás... A minha tatuagem sempre tem a família, tá? E já falei, viu? Mas há muitos anos atrás, que vocês concordam comigo, que a tatuagem era um estigma. Assim como quem gosta de reggae, assim como quem gosta de Bob Marley. Eu amo o Bob Marley, eu amo as músicas dele, e nem por isso eu sou maconha. Bom, aí beleza, né? Meu irmão estava lá drogado, totalmente marginalizado, e não queria nossa ajuda. Por vezes conseguimos pegar ele desmaiado no chão. Quando ele... Aí depois que ele deixou... Deixa eu contar que ele deixou, né? Depois eu conto o que aconteceu com ele. Aí ele passou 16 anos se drogando, se destruindo. Aquela imagem do menininho, eu só lembrava dele. Ele muito magro, raquítico praticamente, e olha os fundos. Igualzinho tudo que o policial falou aqui. É uma destruição total. E ele também estava destruindo a nossa família. Meu pai não considerava ele mais como filho. Fala pra todo mundo que só tinha três filhas e mulheres, e não tinha um filho e um homem, não. Por conta disso, né? Dele ser usuário. Resumo da ópera. Ele queria sair e não conseguia. Tentava e não conseguia. E como a gente já estava desacreditado do fato dele tentar desistir, sair das drogas, né? A gente também deixou ele viver a vida dele. Quando foi um dia um colega, que era de uma igreja evangélica, que eu também já frequentei muito tempo, acreditou que ele podia sair das drogas. E aí esse rapaz começou a fazer estudo bíblico, meu irmão. Quando ele chegava lá e falava, Deus, que essa seja a oportunidade. Ele ali ligou a Bíblia, o rapaz com muita paciência, toda semana ia lá. E aí o que aconteceu? Um dia meu irmão disse, eu vou no culto. Aí ele foi no culto do povoado, um pinto de pessoas, uma mulher lá maravilhosa pregando. E ele levantou a mão, aceitou Jesus naquele momento, e eu digo a vocês, tem seis anos que meu irmão está limpo, deixou o craque, e nós somos a família mais feliz do mundo. Meu irmão é um desse caso, das poucas pessoas que conseguem se livrar do craque. E durante o período que ele usou, ele disse que se trancava junto com os colegas, tinha um deles que tem uma fazenda, então essa pessoa hoje também está fazendo tratamento. Esse rapaz é um empresário do Tabayaninha, muito bem conceituado, que entrou no craque por causa de uma menina, que ele estava tendo um caso, e ela era usuária, e ele acabou sendo usuário. Perdeu quase tudo, e a família, por intervenção judicial, conseguiu interná-lo, e ele hoje também está limpo. Então ele se reunia numa fazenda, e fumava craque três dias seguidos, sem comer. Por isso que eles se debilitam tanto. Mas graças a Deus, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, ele conseguiu sair. É muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso. É muito... É muito gratificante ver esse outro exemplo, de que uma pessoa que conseguiu se livrar da droga, nunca vai deixar de verdade, nunca vai deixar de independente. Então vai ter que ser periginância constante, não sei o que é. Daqui a pouco eu vou abrir espaço para perguntas, se tiverem, certo? Cabe que tenha bastante. A gente vai ficar com a curiosidade de vocês. Eu queria só dizer, esclarecer uma coisa. Corre um boato. O pessoal se questiona, é por que o delegado combate tanto trafo de drogas? Existe, rola o boato, aquelas lendas urbanas, de que eu tive uma filha, de que eu tive um filho, de que eu tive algum parente que foi morto por traficantes. Verdade ou mentira? Verdade! É mentira. É mentira, não tem verdade. Não tive nenhum, nada a ser da Deus, não tive nenhum irmão, nenhum parente, ninguém, ninguém, nenhuma irmã, nenhum filho, uma filha, usaram de drogas que tenha sido morto por um traficante. Fequinhos. Eu combato o traficante de drogas porque, consequentemente, nós vamos diminuir o número de homicídios. Nós conseguimos preservar a vida de diversos jovens, ainda que esses jovens não façam muito para preservar a vida deles. Certo? Nós temos casos, casos assim, toda hora tem uma história que a gente tem uma obrigacia, ó, o Flamengo está hoje, só está vivo porque você está na obrigacia, você está na cidade, porque você sabe que se o pessoal for matá-lo, você vai atrás. E é verdade, a gente vai atrás mesmo. Certo? E são enhas histórias, enhas histórias, são várias histórias que surgem desse tipo. Eu mesmo, eu tenho um primo que é usuário de craque, certo? É um primo distante que eu não vejo há muito tempo, ele acha que nem sabe que eu sou um delegado de polícia, mas eu sei que ele é usuário de drogas, que ele já foi preso por roubo, ele chegou no fundo do poço, se ergueu como uma fênix por diversas vezes, mas caiu também diversas vezes, e hoje ele tem problemas cerebrais, não fala coisa com coisa, tudo porque ele usa drogas, certo? É doido ele, eu sei que a gente falou outra coisa, mas que é assim, acontece, tá? Tem umas perguntas, Ah, eu apresentei aqui no mundo, o pessoal me lembrou aqui, eu apresentei no mundo, mas não me apresentei, não sei se sabe o que eu sou, né? Fátima e Téu, né? Tem perguntas? Perguntas? Tem uma pergunta? Quando vocês estão em uma missão e um soldado é ferido, vocês param ou conseguem sem ele? Bom, é uma pergunta interessante que faz a gente falar, responder sobre outras coisas. Olha só, todas as nossas operações policiais são extremamente planejadas, planejadas aos mínimos detalhes, tá? Todo o treinamento que nós temos, nós fazemos uma academia de polícia por dois meses, todos os policiais fazem essa academia também, não aprendemos tudo na academia, nosso dia a dia é muito mais rico no que se refere à aprendizagem do tirocino policial, da atividade policial, certo? Mas, todas as atividades, todas, todas as missões, não existe uma missão assim, ó, vamos ali, prender fogo vital. Não, tudo o que acontece numa operação policial é relativamente previsto. Nós sentamos antes, nós fazemos aqui, que chama-se brief. Brief é reunião em inglês, certo? onde vamos expor qual é o objetivo da missão, o que nós vamos fazer, quem nós vamos prender, quem nós... o grau de periguridade da pessoa e tudo isso, e tudo isso é estudado, além do próprio ambiente geográfico. nós não vamos à rua sem conhecer o lugar onde nós pisamos. Então, nós temos numa operação o plano A, o plano B e o plano C. Sabe qual é o plano C? Se vir nos 30. da casa. Porque, por mais que nós planejemos, podem acontecer eventualidades, coisas que não estavam previstas, certo? E a gente, aí a gente, é nesse momento que nós exercemos o espírito de grupo. Porque cada um vai saber mais ou menos o que fazer dentro daquela operação policial, além daquilo que surge é imprevisto. Certo? Essa situação que você disse aqui de policial ferido, isso aconteceu uma vez. O policial tomou um tiro na perna. Certo? Mas não foi um ferimento grave e nós prosseguimos com a operação. Foi uma operação bastante importante, durou uma madrugada todinha e ele se sentiu apto a continuar com a operação. Bom? Nós temos essa... Essa é o nosso nosso ver dessa operação. Essa, esse dever de sempre estar planejando e diminuir ao máximo os efeitos laterais da operação. Os efeitos que nós não queremos na operação. Vocês estão assistindo aí. Inocentes. Pois não? Bom, geralmente nós levamos a substituição presente para a delegacia, tiramos foto, registramos num documento chamado auto de apresentação e apreensão. É um documento onde o... Está escrito ali que o policial tal está apresentando aquela droga e aquela droga está sendo apreendida naquele encarque policial. Essa droga vai gerar abertura do encarque policial onde vão ser investigados de quem é aquela droga. Geralmente, a droga sempre vem com o dono. Tá? Não, a droga ela é futuramente queimada. O usuário? Ele responde um termo substanciado e é encaminhado ao fórum para não ter uma audiência onde ele é advertido sobre os efeitos negativos da droga. Marcos Alves, obrigado, cara. Obrigado por acompanhar o trabalho aí. Tamo junto. Não, olha, você já fez alguma operação sobre torcida organizada? Eu já fiz uma operação não diretamente que tem um objeto de torcida organizada. Nós tínhamos um... Eu trabalhei em Itabaiana dez meses em Itabaiana dez meses e lá tinham dois grupos de traficantes rivais. Tá? Dois grupos rivais e cada um em um deles se vinculou se vinculou a uma torcida organizada de Aracaju. Então essa torcida organizada trazia membros para Itabaiana para poder confrontar o grupo rival. Tá bom? Mas não tivemos aí diretamente uma ação contra a torcida organizada porque nunca foi problema aqui em Poderos Barreto ou é? Ou é não? João Souza a gente vai trazer essa informação o que eu estou sabendo até o momento é que ele vai fazer em diversos colégios aqui em Poderos Barreto e podendo levar também para a cidade de Poço Verde onde ele também trabalha. Mas a gente vai fazer essa pergunta depois a ele se vai ser feito no período da noite ou só ou só a tarde a gente já responde para você o João Souza obrigado por sua participação ela foi feita minha mãe foi feita refém e eu não tenho condição de atuar certo? nós vamos eu vou tentar ao máximo cercar o local onde ela está para que a ação não se torne dinâmica para que ele não venha andar com minha mãe certo? ele vai ficar num local preferencialmente uma sala certo? ali eu vou chamar a equipe tática que vai fazer uma negociação de refém e negociação de refém é uma é uma é uma é uma arte é uma técnica que é ensinada exaustivamente na academia de polícia tá? porque nós negociamos 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 e negociamos quem negocia? um negociador tá? numa tomada de refém nós temos várias pessoas que participam da tomada de refém uma delas é o negociador outro o gerente da crise que vai gerenciar todo o ambiente todo o teatro certo? nós temos também a equipe tática que se for o caso ela vai ingressar no estabelecimento na sala e vai matar e vai neutralizar aquele aquele assaltante nesse talvez matar se for necessário nesse caso eu chamaria equipe prática especializada em negociação chamaria equipe prática especializada em negociação de tomada de refém tá bom? Quais são as situações em que o policial Deve entrar em um local privado E ser mandado judicial Bom Toda vez que tiver uma situação de flagrante Dentro da casa Por exemplo, briga de marido e mulher O policial pode entrar Tem droga lá dentro, o policial pode entrar Toda vez que tiver acontecendo um crime O policial pode entrar Tá bom? O que vocês fazem Com as drogas, objetos Abordados Pode ser apreendido, né? Então, as drogas Elas ficam a serviço Do inquérito policial durante um tempo E depois Mais na frente, ela é incinerada Levada, chamada as pessoas Pra poder queimar aquela droga Quando ela não vai ser mais utilizada Porque quando a gente faz uma apreensão de drogas A gente precisa daquilo ali, que aquilo ali é a prova Então é levado pra perícia pra poder ver Se aquela substância realmente É uma substância entorpecente Que é possível incriminar a pessoa Aí depois que constatava o processo Que aquilo ali é droga Aí a droga Fazer essa pergunta aí também É, mas eu tenho quase certeza que será Levada pras escolas de Poço Verde também A gente vai confirmar com ele Daqui a pouco a gente traz essa informação também O resultado do crime O resultado é produto do crime O cara comprou aquilo ali por causa do tráfico de drogas Aí a gente utiliza Às vezes pode ser requisitado Pelo delegado Pra poder ser utilizado O carro, a moto A serviço da justiça Pessoal, conforme o delegado apresentou aqui Eu trabalhei um tempo na área de educação E durante 15 anos Cheguei a ser vice-diretor de escola Fui professor e vice-diretor de escola Acompanhei alguns jovens Dentro da escola E vi jovens morrer Eu cheguei a conversar com esses jovens Que eram na época delinquentes Lá na cidade, lá na Bahia No sul da Bahia E eu vi alguns jovens morrerem Por causa do tráfico de drogas Então esse trabalho nosso aqui Ele é um trabalho fundamental Porque se vocês observarem a dinâmica da palestra Ele começou falando De coisas positivas Do orgulho de ser policial O lado positivo de estar Do lado do serviço da sociedade E depois ele mostrou O lado das drogas Do lado dos traficantes E aí Uma coisa assim Pra vocês saírem daqui E pensarem De que lado vocês querem estar Não é que todo mundo aqui vai ser policial Mas vocês tem que achar um caminho Como ele falou da vocação Qual o caminho que vocês querem seguir Então saiam daqui Com essa pergunta Na cabeça de vocês Pra ver qual o lado Que vocês querem estar Nós estamos mostrando A dualidade aqui Um lado positivo E um lado negativo Porque a pessoa que está Seja ela usuária Estou falando Estou falando do praticante Estou falando apenas Dos meros usuários Eles estão a serviço De algo maior De algo que não presta De algo que é Pessoas Que se aproveitem dos jovens Que é a parte mais fraca Porque os jovens É a parte mais fraca Da sociedade Porque eu não vou Começar um velhinho De 40 anos 50 anos A usar droga Porque os jovens Eles são a parte mais fraca Então No meu caso Eu sou formado em direito Antes de ser policial Eu fui advogado Eu mei por 3 anos Você é submetido A uma prova Depois dessa prova Você é submetido A um teste físico Que consiste em Flexões Abdominais Corrida Natação Você é submetido A um teste psicológico Para saber Que você tem condições mentais Psicológicas De seu policial E depois disso Você passa Para uma academia de polícia No meu concurso Assim como No concurso do colegio Do colegio Nós enfrentamos De uma concorrência Bastante difícil Foi 300 pessoas Com vagas E a academia Durou 3 meses E na academia Ainda teve uma prova Que era eliminatória Se você não atingiu Você não sentou Ao mínimo E Eram 30 mil Candidados inscritos Para 100 vagas Para 100 vagas Foi 300 pessoas Com vagas Na prova Você passa Por diversos testes Assim Sala de aula Você recebe instituições Recebe instituições Fora de sala de aula Defesa pessoal Teste de tiro Direção veicular Dentre outras coisas No final É submetido a uma prova Se você atingir Um percentual mínimo Você é nomeado Depois de um postado policial A pergunta dele Parece que é uma continuação Que tem aqui Nessa pergunta Qual a sua opinião Para os jovens Que querem ser policial Mas os pais Não deixam Pois acham Que é muito perigoso Eu acho que Eu acho que A maioria Eu sei falar de mim Eu não tive muita dificuldade Porque meu pai Ele era policial Meu avô era policial Aposentado Meu pai depois Ele saiu da polícia Aí ele passou Muito concurso Com o procurador E foi assim Outra coisa E eu tenho dois irmãos Policiais Então eu tenho uma família Com boa parte Que é policial Mas Eu acho que o jovem Ele tem que Ele tem que Ter um sonho É uma meta dele Então eu tenho que Procurar conquistar O respeito dele Muito em casa Se você estudar Fazer sua parte Quando chegar O seu momento Para você fazer Sua opção Eu acho que você Vai ter moral Para poder você chegar E dizer assim Eu quero ser esse aqui Aí você tem que ter Uma firmeza Para poder você Chegar onde você Quer chegar Se eu pudesse Falar um palavrão Agora eu falaria Mas eu vou falar um palavrão Não sei para a professora Mas eu vou falar Ser policial É muito legal É muito legal Não tem um dia igual ao outro Eu trabalho há 12 anos Profissão E não tem um dia igual ao outro Não tem uma rotonia Todo dia é uma coisa diferente A gente sempre trabalha Em cima do problema É sempre que tem problema A gente vai Que a gente vai Que a gente vai Que o problema Certo? Então a gente tem que Ter essa noção Da profissão social Não gosta de trabalho Certo? Mas não existe um dia igual ao outro Não existe monotonina Como eu só falo É um concurso público Para 30 mil candidatos Para sem vaga É difícil passar? É Mas não é impossível Porque Todos vocês têm capazes Sintam aquilo que está dentro de vocês A vocação Lembra? O chamado Então sintam isso E percebam se você tem vocação ou não Então é muito legal Então é muito legal É muito legal Mas assim O que você tem que Estar diariamente Sendo Para ser colocado Há novas provas Há novas situações Não tem um dia igual ao outro Tá bom? Tem uma pergunta aqui Várias, né? A pessoa O colega de vocês Perguntou O que eu senti Quando eu matei a primeira pessoa Eu falo que Ele mandou perguntar Para todo mundo Para todo mundo, viu? Então para mim Eu vou chamar só Mais um porção Para responder essa pergunta Que eu não Manda Eu vou falar para você Que se eu pudesse Eu não teria feito Tá bom? Se eu pudesse Eu teria mudado a vida Daquele jovem Que morreu Tá bom? Porque eu lembro dele Certo? Inclusive o jovem Que se perdeu Começou a roubar Começou a estuprar Certo? E que o jovem Ficou morriu Com um pouco diferente Na vida Mas todo mundo Que trouxe Do projeto Que gostinha Para ele Tá bom? Obrigado Mas é uma pergunta Bastante complicada Eu nem queria estar aqui Respondendo Porém É algo necessário Vocês tem que ter em mente Que assim você não mata Para matar É para se defender Entendeu? Quando eu tive que atingar Alguém Foi para me defender Ou era ele Ou era eu Ele estava com a arma na mão Também estava com a arma na mão Entendeu? Então eu tive que me defender Tive que defender Meus colegas E infelizmente Ele acabou Vindo a obra Para eu encontrar Já houve Algum vazamento De informações Sigiosas Sim Como resolver Bom Acontece É um elemento Dentro do processo De identificação Que a gente Leva em conta Nós Fazemos aquilo Que chamamos De compartimento Compartimento é Nem todo mundo Sabe tudo Nem todo mundo Na igreja Sabe tudo Tá bom? E na verdade Nosso grupo aqui É bem restrito O suficiente Para a gente E eu só trabalho Com pessoas Que eu confio Eu só trabalho Com pessoas Que eu confio Se eu não confio Na pessoa A pessoa não Mais parte da equipe Tá bom? Ninguém está para a medida Eu sou o meu pulmão Vê Se eu tenho um recém De ser delegado Ah sim Você sabe aquela Você sabe Aquela pergunta Então certa vez Certa-feira Eu fiz o treinamento Com o César do Mop E eles fizeram Oi Depois compartilha lá E pegaram uma folha A4 Uma folha A4 Um rapidão Na notícia E desenharam um círculo Certo? E desenharam Parte desse círculo Em vermelho Tá? Uma folha A4 E desenharam o círculo Na folha E parte desse círculo Em vermelho Eles falaram assim Ó, sabe esse círculo Esse círculo aqui O de em vermelho É a sua família Tá? Você só vai poder acertar No branco Porque senão você vai acertar A sua família Você quer acertar Quer matar a sua filha? Quer matar a sua filha? Sua esposa? Sai! Pressão Pressão mesmo E ele falou do lado Falou do lado Aí eu apontei Eu só acertei De raspou No branco E a filha só É a pressão É enorme O treinamento É esse assim Sabe? Infelizmente Eu não tive tempo Aqui Para trazer O treinamento Do BOPE Entramento Da Da CORE Que é a polícia Especializada Em ações táticas Da polícia civil De Sergipe Tá? Você tem algum Receio de ser Delegado? Não Eu falo pra vocês Que eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho medo De ser policial Delegado não Eu não tenho medo De morrer Vocês são da balé Eu acho É A pergunta aqui É se eu tenho essa cara feia Todo estranho É Eu não me acho Tanto com essa cara feia Então gente Então gente Eu vou ressaltar aqui Vou deixar aqui bem claro Que Vocês jovens O futuro do nosso país Eu tenho que colocar uma coisa em mente Não vá para os caminhos das drogas O futuro do jovem O futuro do jovem está Estudando Estudar bastante Então O caminho é esse Porque se vocês seguirem o caminho das drogas Vocês vão ficar reflindo da droga do traficante E reflindo também da polícia Vai ficar preso Na mão do traficante E vai ficar preso Na mão da polícia Então eu não vejo vantagem De forma alguma nisso aí Então o jovem Que é inteligente Ele vai aderir nisso Estudar bastante E seguir o caminho certo Não é isso gente? É Entendeu? Estou perguntando aqui Por que que eu não coloco mulheres para ações práticas Mulheres para a operação Certo? Para a operação Para a mão de dita Para o Zé Zé do Céu Eu não Eu não Lembrando que a equipe já teve Uma mulher Na equipe Viu gente? Não todas as mulheres Se sentem aptas Fisicamente Para a operação Nós temos diversas mulheres Na polícia civil E aí Tem uma característica bem legal Na polícia civil O seguinte Ah Eu não gosto De confrontar bandido Eu não gosto De entrar na casa do traficante De arrombar a porta Você sempre vai ter Um trabalho Na parte interna Da delegacia Sempre vai ter uma atividade Para você Ah por isso Eu não me sinto Eu acho que eu não Não posso ser crucial Não posso ser crucial Não se engane Sempre vai ter uma função Da polícia civil Que No qual você vai ser útil Isso é Isso é Mais pura verdade Tá bom? O que mais? Muita coisa aqui Uma pergunta bem legal aqui Que eu acho bem importante Saber Eu dou parabéns A pessoa que fez a pergunta Porque Por vezes Os policiais São Tratam o cidadão De forma arrogante De forma desrespeitosa E mal educada Eu já pedecei vários casos nisso Segundo aqui o relato Tá bom? Olha só Se o policial Trata mal o cidadão Ele está errado Ele está equivocado Não pode O que nós temos Por vezes É o controle racional Da agressividade Por vezes Nós temos que ser agressivos De acordo Com aquela pessoa De acordo Com o grau de violência Que uma pessoa Nos recebe Tá? E isso é muito diferente Então É o uso controlado Da força É uma doutrina É um princípio Que faz parte Da doutrina policial É o uso controlado Da força Tá bom? Agora Nenhum policial Está autorizado A ser ignorante Com o cidadão de bem Principalmente Cidadão de bem Tá bom? Se eu Se Algum familiar meu For Tiver Com o governo criminoso Não É O que eu vou fazer? O que eu faria É a pergunta aqui Não Para começar Não tenho Nunca teve Meus irmãos Meu irmão já foi Delegado de polícia Certo? Ele nunca teve Com o governo criminoso Meu irmão também não E Eu não sei dizer O que eu faria Nunca vi essa experiência Então não tenho Uma resposta Para essa pergunta Tá bom? Tá bom Qual seria o melhor Espaço Para prender Uma quadrilha A realidade Nossa aqui É uma cidade menor Então assim A gente A gente Para disfarçar Porque eu fiz Porque eu cortava Muito espaço Assim da rua Do mesmo aqui É complicado Mas assim Minha primeira Prisão que eu fiz Eu fui utilizado Como Porque estava chegando Recente Eu fui utilizado Como um disfarce Porque eu fui Trago Do ônibus E aí De ônibus Ali tinha um traficante E a gente Afetou a prisão E o traficante Deu antes Que ele recebeu Uma droga E tem coisa Que é de filme Dos agentes infiltrados O cara passar meses Com a quadrilha Hoje em dia A legislação brasileira Ela está até Flexibilizando um pouco mais Isso agora Dos tempos pra cá Mas isso é uma coisa Mais de filme americana Essa infiltração Só uma coisinha Perguntaram aqui Perguntaram aqui Se Se eu gostaria Que o meu filho Fosse o policial Tá Por vezes Nós temos situações Onde a gente A gente passa Por grande perigo Certa vez Eu estava no A gente tinha um A gente tinha Pegado um traficante Toda vez que chegava Próximo da casa dele Ele corria pelo fundo E fugia pelo mato Né Pelo campo aberto Aí Isso aconteceu por três vezes Aí foi assim Vamos mudar de estratégia Aí o que nós fizemos Nós fomos Para um campo Totalmente aberto Onde tinha Passava gado Passava bezerro Passava todo tipo de animal E a gente Era andando No meio dos animais E eu pensava assim Cara Se eu tivesse um filho Se eu tivesse um Graças a Deus O meu pai não sabe Que eu estou na situação E era tudo escuro Tudo Tudo escuro Eu não devia ver nada E a gente estava lá Então por vezes A gente passa por certas situações E a gente não gostaria Que nosso filho vivesse Certo? Mas ainda assim Eu repito É muito legal Ser policial Vamos agora mostrar os materiais Bênicos Materiais que a gente Costuma usar Em operações Do armamento Até os tubalísticos E a lítica De forma organizada Educada Seja aí Eu quero agradecer os convidados Que vocês estão aqui Obrigado Eu quero agradecer os convidados Eu vou começar aqui pela parte menos letal Eu quero agradecer os convidados E muitas vezes Muitas vezes a gente Em situações que exigem Que a gente Não precise necessariamente Usar o armamento em fogo Entendeu? Nós temos um bastão De madeira maciça Aqui Bastão de madeira maciça Nós também temos aqui Um spray pimenta Spray pimenta Inclusive Foi recentemente Uma situação De um rapaz Que Desacatou o delegado Tentou bater no delegado E fugiu da delegacia E daí Como ele estava desarmado A gente não precisou Fazer uso Do armamento A gente foi atrás dele Usando bastões Infelizmente Os bastões Que a gente tinha Na época Eram fracos E todos se quebraram Um empresário Um empresário Aqui da cidade Dando de uma Marcenaria Doou pra gente Os bastões E aí Nós temos Foi Exatamente Foi feito Um dos progressistas Da força Primeiro nós tentamos Conversar com ele Mas infelizmente Tivemos que agir Dessa forma Tivemos que agir Queria Que vocês aqui Se alguém Maior de 18 anos Tenha coragem De Testar aqui No final Ao final Se tu quiser O final Eu sou Presta Outra pessoa Sem vontade Se não Lugar No voluntário É É É É É É É É Outro Tipo É Agora O armamento Nós Utilizamos De Uma Metralhadora Uma Metralhadora De 40 Ela Tem capacidade Para 30 Munições Tem Deixa Até deixa Claro Para nós Por questão De segurança Todas as armas Estão Feitas Estão Sem Munições Então Vocês querem Estar Preocupados Nós Utilizamos Ela tem Aqui Um Seletor Aqui Ela funciona Como Intermitente Então A cada Presidência Que dispara Um gatilho A pressionada Ela dispara Uma munição De vez Ela tem A função Dupla Aqui Cada vez Você aperta O gatilho Ela sai Duas munições E tem O modo Rajável Você Segura Aí O que Tiver Exato Nós Também Fazemos Espingarda De calibre 12 Consegui mostrar Para vocês A munição De 40 Essa munição Aqui De 40 Espingarda Está livre 12 Espingarda Está livre 12 Ela Ela contém Diversos balões Aqui Quando ela é disparada Ela Ela sai Diversos balões Aí É uma arma É difícil Não atingir o alto E se atingir Aqui Já Então Te dizer Dessas duas Espingarda Aqui Essa aqui Você pode perceber Que ela não tem A coronha Então ela é mais Fácil De Manusear Em locais Fechados Essa aqui Já Também é Calibre 12 Ela contém Um coronha Aí E nós Temos O nosso Armamento Que é o Armamento Mais pesado Que é o Fuzil Que está livre 5.46 E a gente Vamos ver Para alterações Mais pesadas Onde sabemos Que o Alvo Está armado Também Aqui A munição De fuzil Aqui Fora Também As pistolas Cada um Com uma pistola Em país De 40 Voltando Agora Os equipamentos Basicamente É composto De um Pousante A prova De balas Que é O que eu estou Usando Aqui Nós Temos Algemas Ela tem Uma tática Para Colocar Os furos Aqui Os probos Ela aqui A gente Utiliza A gente Utiliza Justamente Para Isso Que é Para Cegar O Alvo Temparamente Entendeu A gente Bota Aquela Carregador Sobre Essa lente Caso Esteja Em uma Situação De troca De tiros E a munição Acabe Nós Temos Carregador Extra Também Tânia 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 Se alguém Tiver Pergunta Sobre A parte De Isso Aqui É o Fornoso Arete Isso é Bem Pesado Bem Pesado A parte Que atinge A porta É o Vai Quebrar A Pesado Vai Pesado Vai Quebrar A Pesado Vai A Pesado Basicamente Saí Para Arrombar A porta Uma vez Eu fiquei responsável Porque Para arrombar A porta E Eu Bati Essa mão Fou Batente Na porta Aí Eu Rumei A porta Mas A equipe Entrando E eu Pulando De novo Eu não Consegui Acompanhar A equipe Eu tinha Tentei Acompanhado Eu Consegui A equipe Pulando De novo E a equipe Entrou Na É Um Estudo Balístico A gente Utiliza O Neste Operador É A primeira Pessoa A Entrar Ele Protege O Reste Dos Policiais Que Vão Estar Atrás Dele Ele Encaixa Aqui O braço Se ele Tem o Apoio Se não Que a mão Direita Fica Livre Que é Também Manuseio Da pistola Que ele Já Manuseia As pernas Você tem Que Reduzir A silhueta Agachar Se Pobre Ao Máximo Agachar Exatamente Isso Inclusive Já Salvou Nossa Vida É Operação Se vocês Perceberem Aqui Tem uma Marca De Um Disparo Aqui Ó Assim Que nós Ingressamos Na residência E Qual o lateral Isso É Por Nima Não Né Nuna Certa Feito Nós Fomos Operação E Ninguém Esperava Nada Operação Ninguém A pessoa Falava Ninguém Para Ninguém Lá Né Aí A gente Encontrou Quando a gente Encontrou O cara Ficou Disparo Dentro Da Casa E Eu Falei Cadê O escudo Esqueceu O escudo É Pronto Então Essa Marreta aí É o preferido o nosso amigo barbundo aqui. E aconteceu o caso já de a gente cumprir uma das prisões e a porta foi tão brilho estourada que o alete não dá jeito. Aí o cara gritava lá de dentro. Entra, entra. Se vocês forem o meu mesmo, entra aí o nosso amigo barbundo aqui. Eu tô pela parede. Fez um buraco na parede, a gente da casa e a gente acabou que eu tô pela parede. Por último aí nós temos o alicate, conhecido como raio da vergalhão, que a gente utiliza pra cortar cadeados e aromas. Isso daqui não se engane, é pra cadeado fácil. É pra cadeado fácil. Exatamente, até hoje nós encontramos um cadeado que tem a revestido ali ao nosso alicate. viesse a situação. Viesse aqui, algumas das brasas aqui são mais comercializadas aqui na cidade. Ele mostrou a foto ali no slide aqui, a maconha pressada. normalmente o trafizante adquire a barra que serão cortados em pedaços menores, embalados pra vender. Aqui nós temos a cocaína bruta, em pedra. Essa aqui é raspada e misturada com outras substâncias que rendem bastante. Geralmente eles utilizam de pinos entre esses pinos menores aqui pra comercializar. E por fim também o grávio. Tanto a pedra bruta enquanto outros pedaços já cortados menores. Aqui é o meu crácio. Alguém tem uma pergunta aí acerca dos equipamentos, armamentos? Podem ficar à vontade pra perguntar quando souber. do que? do que? do que? 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Obrigado. Não é bom? Não é bom não. Eu queria que ele não gostasse. Que bom. Cogidas. Faz grava os cabelos. Apaga para a segunda. Mais uma segunda. Vamos lá. A polícia civil não. A polícia de hipotecão. Eu vou te ajudar. Tá bom? Eu vou te ajudar. Você não vai te ajudar. Você não vai te ajudar. Estão fazendo palestra aqui. A galera aqui. Mais uma segunda. Mais uma segunda. Mais uma segunda. A galera aqui. Massa. Pessoal agora do Colégio Abelardo Barreto do Rosário Aqui em Tudês Barreto, tirando foto aqui com os policiais A gente vai daqui a pouquinho Chamar o delegado aqui Pra gente fechar a nossa live Porque tem algumas perguntas assim aqui Abraço aí para o Cosme Santos Chegando agora aqui Aí o pessoal tirando a selfie O delegado Fábio Alain Pimentel Aí o pessoal tirando a foto Legal aí essa interação Legal demais Ele vai desligar Vai desligar Vai desligar Vai desligar ele né Eu vou virar aqui pra falar com o delegado Cerrou né O pai Cabral é o mais querido O pai Cabral é o mais querido Uma iniciativa aí que começou no colégio Irmã Marielle Quero até parabenizar aqui o pessoal do colégio Irmã Marielle A toda a direção do colégio É Começou lá né Ele agora está aqui É a iniciativa do projeto Entendeu? E aí agora o delegado está levando para as escolas estaduais Nesse momento a gente está aqui No colégio Abelardo Barreto do Rosário Em Tobias Barreto Sergipe É uma iniciativa Pessoal continua tirando foto aqui Com a equipe A gente vai Mas antes de fechar a nossa live aqui É, está aí A galera acompanhando Fechou aí a sessão de foto A gente vai ter que ver Olha aqui o Cosme Santos Dizendo que queria conhecer pessoalmente Ele trabalhou aí em Simão Dias e o Cosme Trabalhou vários anos aí na cidade de Simão Dias Hoje está em Tobias Barreto, graças a Deus Trazendo muita segurança para a gente E trazendo também segurança para a cidade de Poço Verde Na qual ele é delegado também Acabou a sessão aí delegado, de fotos Acabou aí Delegado tirando mais uma A gente vai fechar aqui Fechando essa live aqui Delegado continuando tirando as fotos aqui Eu quero fechar com o delegado Porque tem algumas perguntas aqui Interessantes para a gente fazer Delegado Fala para a gente aqui Eu estou tirando foto ainda Fala para a gente aqui a importância Dessa iniciativa O senhor está fazendo essas palestras Aqui nas escolas municipais E rede estadual do Tobias Barreto Então queremos com essa iniciativa Contribuir com a educação do jovem Estudante do Tobias Barreto É público aqui nas sementes De conhecimento Em relação a importância Contra a prevenção dos idosos Aqui O pessoal do Poço Verde Na qual o centro da gente trabalha No Poço Verde Está perguntando aqui Se essa experiência vai até Poço Verde também Então basta nós recebemos convite Para nos fazermos presente De acordo com a nossa agenda Aqui no Tobias Barreto Continua né Continua sim Senão que não teremos outra Outra palestra A próxima é Colégio Maria Rosa Exato Então o Poço Verde vai ficar Sim Basta ter vindo convite Está aí Então basta Obrigado delegado Basta o convite aí Como o delegado falou Aí das escolas estaduais Aí da cidade do Poço Verde Então vamos cobrar aí Do nosso prefeito aí Do Poço Verde Prefeito do Poço Verde aí Vamos ver Vamos conversar com os diretores Quem é o secretário de educação aí No município de Poço Verde Então vamos ver essa situação Vai na tela da delegacia Faz o convite aí ao delegado Para que essas palestras Possam ser realizadas Na cidade de Poço Verde também Isso é de extrema importância Você viu aí a interação Entre a polícia civil Essa aproximação Com a comunidade Principalmente Comunidade escolar Principalmente Esses adolescentes Né gente Porque É uma importância muito grande Tirar os homens Das drogas Então vamos lá Secretaria de Segurança Secretaria de Educação Do município de Poço Verde Ir até a delegacia Fazer o convite aí Ao delegado Marcar os horários direitinho Para que ele possa fazer também Na cidade do Poço Verde Tá certo Vamos fechar a nossa live aqui Daqui a pouquinho Tem o programa Aqui tem notícias Já deixando aqui O convite para vocês A partir das 19 horas Na página O Rapidão da Notícia Aqui viu No Facebook Então daqui a pouquinho Tem o programa A gente vai falar um pouquinho Sobre essa palestra E vamos falar também A respeito de muito mais informações Inclusive da cidade de Poço Verde Tá certo gente Eu fecho a nossa live aqui Próxima semana Eu vou fazer essa outra cobertura Aí na escola Maria Rosa Aqui a gente está no colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário Estudei aqui viu Colégio muito bom Né Tem a quadra esportiva ali no fundo Na minha época não tinha né Chegou a quadra aqui agora Então parabéns aí o delegado Parabéns a toda a equipe E parabéns a direção da escola também Né Por essa iniciativa Por chamar Por convidar o delegado Para fazer essa palestra Né De educação aí Educativa aí Para quantas drogas né Quantas drogas aqui no município Tá certo? Vou fechando aqui minha live Lembrando que tem Olha o barbudo lá no fundo Olha Olha o barbudo lá Lembrando que daqui a pouquinho Tem um programa Aqui tem notícia A gente se vê daqui a pouco Valeu Abraço Abraço